O governo do estado divulgou na manhã de hoje durante coletiva na sede da secretaria da fazenda o calendário de pagamento dos salários referentes ao mês de julho dos servidores públicos o governo optou pelo parcelamento dos salários em três etapas o primeiro depósito foi efetuado hoje no valor de 2150 reais uma segunda parcela de mil reais será depositada no máximo até o dia 13 deste mês e o valor complementar acima dos três mil cento e cinquenta reais até 25 de agosto o secretário da fazenda giovani felt explicou as razões que levaram o governo a parcelar os salários não é a primeira vez que o estado do rio uranço atrasa salários mas definitivamente a situação é tão aguda agora em julho de 2015 que é emergencial a realidade do estado do rio uranço quase intransponível a não ser que todos nós encontremos mecanismos de razoabilidade bom senso para juntos fazermos essa caminhada e essa travessia por esses momentos de turbulência participaram também da coletiva os secretários geral de governo comunicação modernização administrativa planejamento casa civil e procurador geral do estado o secretário da fazenda destacou as ações que o governo vem realizando para tentar superar a crise financeira são múltiplas iniciativas que fizeram parte do ajuste fiscal gaúcho fase 1 o contingenciamento de horas extras e cargos de confiança a reprogramação orçamentária estabelecimento de novas cotas e sua readequação o decreto de 180 dias renovado agora no mês de junho próximo passado a diminuição do número de secretarias a própria ldo a lei de responsabilidade fiscal o governador sartori tem feito a sua parte